Olá pessoal que acompanha o Papo de Prateleira, um dos conteúdos da plataforma AgroRevenda e a gente está sempre aqui falando a respeito de revenda, agropecuária, o que o produtor encontra lá na prateleira da distribuição para poder melhorar o serviço, o produto que ele faz na fazenda e ter margem, ter lucro melhor. Hoje a gente está aqui com um assunto assim bem, para dar uma boa ilustrada para o produtor, qual é a variedade no portfólio que uma revenda pode ter para ajudar o produtor rural brasileiro. A gente está com o Edson Marques, ele é o gerente nacional de geossintéticos Nortene. Nortene é uma marca francesa que chegou ao Brasil em 1980 e atua com vários produtos que interessam ao negócio brasileiro. Mas quem vai falar comigo sobre isso não sou ou não é o Edson Marques, ele é o gerente nacional de geossintéticos Nortene. Edson, tudo bom com você? Boa tarde. Tudo bom, tudo bem, boa tarde. Obrigado por participar desse papo com a gente. E aí é um papo que a gente sempre tem para orientar bem o produtor e também o dono da revenda para como é que ele pode atender melhor o cliente dele, o homem da fazenda que procura lá a loja. Então vamos lá, deixa eu falar rapidinho aqui sobre você, rapaz. Você é um cara informado em mecânica. Como é que um cabra de mecânica vai se meter com o agronegócio com o pé na terra? Eu acho que antes de mecânica, eu sou um homem de vendas. Então eu me identifiquei muito com vendas desde o meu início, quando eu comecei minha carreira. Então assim, mecânica era uma coisa que eu gostava, sempre gostei. Mas, na verdade, a área de vendas me chamou muito mais atenção, porque é uma área dinâmica. E aí acabei caindo nesse mercado de agronegócio ao longo dos anos. Então vamos lá, mãe. Me fala mais um pouquinho. Você está há 25 anos aí trabalhando, você formou em mecânica. Onde é que você mora? Parece que é de São Roque lá, você gosta de tomar um vinho lá? Ah, vinho é bom, né? Só que essa época do ano aí, o Brasil não está fazendo muito mais frio, pelo menos em São Paulo não está, né? Exato. Mas a terra do vinho, conhecida como terra do vinho, né? São Roque, né? São Roque. Aham. Você está lá há quanto tempo? Em São Roque eu estou desde 2001. Ah, bastante. Gostou do lugar então, né? Exato. É muito bom. Então, foi bom que o Edson falou a respeito aí de calor, né? Não fez muito bem frio, o inverno desse ano foi meio diferente na maioria das regiões do Brasil, porque a gente vai falar aqui de um negócio que chama gel membrana e tem a ver muito com o meio ambiente e com o clima, principalmente de como é que o produtor rural pode utilizar bem as fontes de água que ele tem na sua propriedade. Fala pra gente, Edson, o que é gel membrana e o que ela faz em propriedade do indivíduo pra ele conseguir usar bem a água que ele tem. Bom, a gel membrana, ele é um produto hoje, né? É um produto sintético que substitui um produto natural, né? Antigamente se utilizava argila pra você criar um solo mais compactado e evitar perda de água, né? Então, mas a argila, ela acabou ficando muito cara, ficou escasso. Então, mais ou menos na década de 90, começou a se utilizar a solução de gel membrana. É uma manta plástica, né? Com espessuras aí que variam de 800 micras até 2.000 micras, né? Então, a função dela basicamente é reter água, né? Então, o produtor rural precisa de água pra irrigação, pra irrigar sua propriedade, a plantação. Então, ele, na época que tá chovendo, ele tem o direito de captar água, né? Água de rios, água de poço e encher os reservatórios dele. E na época que para de chover, na questão de estiagem, ele pode utilizar e utiliza essa água pra fazer a parte de irrigação da sua produção agrícola. Então, perfeito. E esse produto o cara encontra lá na revenda mesmo, seja privado ou seja de cooperativa? Encontra em revenda. Ele pode encontrar em revenda. Algumas revendas, né? Ela pode ajudar na questão desse projeto, pra fazer o dimensionamento do reservatório. Ok. E, dependendo do tamanho do reservatório, ele tem a opção de ter esse produto já pronto, né? Ele já, só pra vestir ali a vala, a área que ele vai impremiabilizar. Perfeito. Mas ele também tem a opção do pessoal ir até ele por causa do tamanho, do volume e fazer a instalação pra ele. Fazer a instalação. Aí, no caso, a revenda, ela vai ajudar na elaboração desse projeto, né? É um projeto, de repente, um projeto um pouco mais extenso, um projeto de irrigação, onde contempla o reservatório para armazenamento de água. Então, ele vai ajudar nesse projeto e pode ajudar na intermediação da venda, né? De que esse produto chegue até o produtor rural. Pelo que você tá falando, então, a Amartema tem um trabalho, assim, bem específico e cotidiano de treinamento de maconista e de atendente da revenda, né? Pra poder dar esse suporte, né? Até de instalação, né? Lá na fazenda. Sim, temos. É, normalmente, né? A gente... É um produto, assim, um pouco mais técnico, né? Mas a gente dá uma orientação básica, uma orientação muito básica pro revendedor, né? E ele traz essa necessidade pra gente e a gente encaminha pra nossa área de engenharia que ajuda a finalizar esse processo e a gente orienta também na questão da instalação. Perfeito. Quer dizer, cliente a cliente, vocês acabam afinando, né? As informações que o produtor precisa receber pra ter lá bonitinho instalado na propriedade dele, né? Exatamente. A revenda é um canal que, né? Onde o produtor tem mais facilidade de conversar e ele faz... A revenda faz essa interface entre o produtor, dependendo do projeto, entre o produtor e a fábrica, no caso, o grupo Norteiro. Perfeito. Bom, Edson, você falou da sua formação aí como vendedor, né? E a gente fala de um produto que é cada vez mais complexo, né? Que é a água, no mundo inteiro, né? Que o Brasil tem uma oferta fantástica, mas que poderia ser bem usada. Qual é a análise que você faz, assim, do grau de boa utilização de água, seja natural, né? Ou que venha da chuva, ou que já esteja no rio, no riacho, no açude, na represa da fazenda aqui no Brasil. O produtor brasileiro usa bem a água ou não? Usa bem a água, o produtor usa bem a água, né? Existe um pouco de... Algumas barreiras, né? A questão do meio ambiente, né? De ele armazenar água, como ele armazena, né? Então, porque... Imagina uma propriedade que está numa mais elevada, mais alta, se ele captar toda essa água, a propriedade que está mais abaixo, ela não vai receber, não vai ter disponibilidade de água, ela vai faltar essa água, né? A questão de você aproveitar para captar, né? Capita a água no momento que você está chovendo, porque essa água vai voltar para o oceano, e a água do oceano você não consegue aproveitar, né? Ela não... você não aproveita. Salubra, né? É, exatamente. Então, eu acho que isso que o ecossistema tem que entender, né? Que essa água da chuva que cai, se você tem o direito de armazenar, lógico, de uma forma consciente, bem distribuída entre as... Ilegalmente, né? Ilegalmente, né? É, então, bem distribuída o que eu falei, entre as propriedades, né? As propriedades estão mais altas, as propriedades estão mais abaixo, né? Do nível do mar, né? Então, distribui-se essa água, né? Entre essas propriedades, e sem ter a necessidade de estar jogando fora, vamos dizer assim, para o oceano, né? Perfeito. Então, e aí você consegue aumentar a sua produtividade, você consegue fazer, em geral, mais uma safra. Em alguns casos, a gente tem projetos já de três safras, né? Interessante. É, sem você depender do sequeiro, sem você depender da chuva, né? E muitas vezes você acaba fazendo investimento e fica dependendo do que o tempo vai chover, não chove e você perde aquele investimento. Então, hoje, não pode se pensar em produzir, né? Sem você ter um planejamento de irrigação artificial, né? É muito arriscado. E a área brasileira hoje, acho que a gente deve estar em torno de, mais ou menos, das áreas da área de produção agrícola hoje, eu acho que a gente deve estar com um número próximo de 10% só da área que é irrigada artificialmente. Os outros, 90% é irrigada, depende da chuva, fica dependendo do... Uma complementação da natureza, né? Então, é um processo que a gente já tem muito para crescer, né? Outros países mais evoluídos, sistemas de irrigação já é muito difundido, né? Isso já se utiliza porque não tem essa extensão geográfica que o Brasil tem, então se utiliza muito o sistema de captação de água para irrigação artificial. Perfeito, né? Venha de onde vier, a água é necessária com qualidade, né? Exatamente. Perfeito. E só para terminar o nosso tempinho aqui do Zoom, que está acabando, mas ainda tem alguns outros produtos que não são bem da sua área, existem outras gerências cuidando, mas que também o produtor brasileiro encontra lá na revenda e que tem lá a assinatura norteira. Quais são esses produtos? A gente tem os filmes agrícolas, né? Filmes para estufa, né? Perfeito. Para proteção, né? Temos telas para proteção também contra granizo, chuva de granizo. Perfeito. Coisa de silagem também? Silagem. Nós temos os filmes de silagem, né? Maravilha. Temos o silobolsa, né? Ok. O automático. Então, temos uma gama de linha de produtos para silagem. Temos as telas de cercamento, né? Perfeito. Que são telas diferentes, né? Você estava falando que são sintéticas, plásticas. A nossa especialidade é polietilênio, né? O nosso políbero que a gente utiliza na nossa indústria é o polietilênio. Então, todos esses produtos que nós estamos falando são derivados do polietilênio. Perfeito. E essa tela aí funciona, né? Segura bravo. Funciona, funciona, funciona muito. Telas galinheiros, cercamento de galinheiro, de pinteiro, viveiros, né? Se utiliza bastante. Perfeito. E é muito necessário ir fazendo, né? Porque você tem um ecossistema profundamente complexo numa área agrícola, por maior que seja, né? Exatamente. Perfeito. Eu conversei aqui com o Edson Marques, ele é o gerente nacional de geossintéticos Nortene. Ô, Edson, quem tiver uma dúvida, né? Que ele não vai conseguir tirar lá na revenda, lá na distribuição, como é que ele faz para estar antenado aí com a Nortene? Seja site, rede social, saque, venda? É, a gente hoje, nós temos nosso site, né? Que é www.nortene.com.br. Perfeito. Lá você encontra, lá a gente tem a questão do chat, né? Temos essa área de interação com o cliente. A gente está nas mídias sociais, a gente está no Instagram, nós estamos no Facebook, a gente está no YouTube. Então, temos vários canais que podem estar entrando em contato com o Grupo Nortene. Perfeito. E aí, gente, soluções para vocês com outro tipo de fonte de material, né? E com soluções tecnológicas que vão ajudar você na fazenda. E no caso específico do Edson, um produto que é simplesmente fundamental para o agronegócio, que é a água. Não existe nada no planeta que não seja água. A gente é feito de mais de 70% de água. Logo, a gente tem que usar bem, usar o produto de qualidade, saneá-lo, se ele não for, se ele não estiver com boa qualidade, e se aproveitar o máximo possível dentro da fazenda. E quem ajuda a gente aí, entre outras pessoas, é a Nortene aí do Edson. Edson, obrigado pela atenção, tá? Eu que agradeço, Riva. Tendo novidade aí, qualquer coisa que envolva revenda e distribuição de produtos para a água pecuária, é só entrar em contato com a gente. Tá bom, muito obrigado. Ou então, manda a Supercrise, que está sempre mandando novidade para a gente. O caminho aqui está aberto para vocês. Tá, tá, agradeço. Agradeço a oportunidade. Maravilha, Edson. Eu conversei aqui com o Edson, gerente nacional de geossintéticos da Nortene. Procure lá na sua revenda, na sua distribuição, que tem vários produtos produzidos aí pela Nortene, desde 1980 no Brasil, que pode te ajudar. E são opção de produtos aí, para você fazer a substituição, ou então a primeira instalação na sua fazenda. Muito obrigado. O Papo de Prateleira fica por aqui. Entre lá no canal AgroRevenda, no YouTube, tá? Entre lá na agrorevenda.com.br, que é o nosso site, para acompanhar a conversa interessante como é essa que a gente esteve aqui com eles. Um abraço, Edson. Um abraço para a Nortene. E a gente volta com o Papo de Prateleira em outra oportunidade. Um abraço, pessoal. Outro riba. Um abraço.